A montagem de blocos é a brincadeira preferida das crianças dessa creche de Itaguatinga, no Distrito Federal. Aqui elas usam a imaginação para criar diferentes formas. Cada uma tem de 1 a 3 anos e dão os primeiros passos na aprendizagem. Nesta fase, o que elas querem mesmo é diversão. Diz aí, Ana Beatriz, o que você mais gosta de fazer na creche? Brincar! O Heitor, de 3 anos, está aqui desde o ano passado. São 10 horas de atividades por dia, de segunda a sexta-feira. A instituição é mantida com dinheiro público. E o Reginaldo, pai do Heitor, diz que não teria condições de pagar pelo serviço. Ele ressalta a importância da creche para o desenvolvimento da criança. Na creche, na escola, a criança consegue ter um desenvolvimento melhor, porque as tias dão um pouco mais de coragem que os pais acabam não dando. E, assim, ele vem apresentando cada vez mais um desenvolvimento agradável com relação à alimentação, com relação à postura. Então, isso para a gente está sendo muito gratificante, porque realmente ele vem apresentando um desenvolvimento muito bom. Estar todos os dias em uma creche é um direito dessa criançada, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 28 anos. O ECA incorporou os avanços da Convenção sobre Direitos das Crianças das Nações Unidas e abriu caminho para concretizar a proteção delas, como prevê a Constituição Federal. Ainda hoje, a gente tem alguns temas que carecem de uma melhor implementação, porque ela é uma política transversal, quer dizer, o Estatuto pensa o atendimento à criança passando pela política de várias áreas. Passa também pela União Federal, pelos governos dos estados, pelas prefeituras. E esse, na verdade, é o grande desafio que se tem no Estatuto. O ECA possibilitou a construção de políticas públicas efetivas, que ajudaram em vários avanços, como a ampliação do acesso à educação, o reforço no combate ao trabalho infantil, mais cuidados com a primeira infância e criação de novos instrumentos para atender as vítimas de violência, como o Conselho Tutelar. Ele é muito importante, porque o Conselho Tutelar é formado por pessoas que estão lá no território, que essas pessoas são responsáveis por acompanhar a implementação da política, encaminhar denúncias ao Ministério Público, quando houver alguma questão a ser denunciada. Elas podem intervir nas famílias quando existe questão de violência. É o mais próximo que a gente tem do território da criança e do adolescente para fazer valer os seus direitos. No Centro Educacional Infantil Sonho de Criança, são 68 funcionários que trabalham o dia inteiro para garantir a esses pequenos o direito de brincar e serem preparados para o futuro do nosso país. Não é só para deixar aqui e os pais tenham a consciência de trabalhar tranquilo e tal, mas sim o desenvolvimento dessa criança cognitivo, psicológico, e o desenvolvimento corporal dessa criança também. Tá bem.